O Renato apresentou mais uma vez as suas desculpas para o mau resultado de hoje diante do Curitiba. Ele não faz a análise tática da equipe, ele não surpreendeu ninguém com a análise em razão da cãibra sofrida pelo Ferreirinha, não, não. Ele partiu para outra explicação. Ele chora. O pênalti que nós poderíamos ter marcado, tivemos mais chances, jogamos muito bem, enfim. O pênalti salvou o Renato. Vamos tratar deste assunto logo a seguir sobre o desempenho do Grêmio nesta partida contra o Curitiba. Mas antes eu quero te fazer um pedido, dá um like, ativa o sininho, vem pra cá, participa do nosso canal. Vamos conversar sobre futebol. Sobre futebol. Eu sou o Darcy Filho. O Grêmio foi para este jogo contra o Curitiba hoje em Curitiba com 10 jogadores. 110 jogadores. Alguns deles considerados titulares, outros nem tanto. Mas de qualquer forma, o Curitiba veio sem 4 ou 5. De qualquer forma, o Grêmio é um clube que tem muito mais condição do que o Curitiba. Formou um elenco melhor, mais caro. Não pode passar por dificuldade diante do Curitiba em qualquer situação. Não, não pode. E ao final do jogo, um repórter fez a pergunta para o Renato. Mas, ô Renato, o Grêmio é um clube muito bem estruturado, com uma folha de 12 milhões, mais ou menos assim. Gastou tantos milhões para formar o futebol e não ganha do Curitiba, que é uma equipe modesta. Então, agora, se fosse assim, eu pegava 300 milhões, formava uma equipe e mandava me entregar o troféu. Mas é exatamente isso. A pergunta foi exatamente essa. Na comparação do Grêmio com o Curitiba, o Grêmio gasta muito mais que o Curitiba. E já era para entregar a vitória para o Grêmio antes do jogo, se o Grêmio fosse um time organizado, equilibrado, com todas as suas funções funcionando bem. E não foi o que aconteceu. Então, Renato, aí, sobre como jogou o Grêmio. Renato, olha, o Grêmio jogou bem o primeiro e o segundo tempo. Foi muito bem. Nós sabemos que não foi assim. O Grêmio jogou bem o primeiro tempo, porque teve mais preparo físico. Nem taticamente o Grêmio teve mais organização, não. Teve valores individuais se movimentando. Pareceu até que o Jean-Pierre correu mais, mas não é isso. É que os outros atletas se movimentaram mais e o Jean-Pierre manteve o mesmo, a mesma passada. É que quem substituiu os titulares correu mais. Então, obrigatoriamente, sobrou menos campo para o Jean-Pierre correr e pareceu que ele estava se movimentando mais do que habitualmente. Preciso fazer essa leitura. Bem, o Grêmio foi bem no mesmo. O segundo tempo foi o que se viu. O técnico do Curitiba fez duas alterações, mudou completamente o jogo. Depois, o Renato fez aquelas alterações todas que ele está habituado a fazer e que não levam a resultado nenhum. Portanto, eu quero dizer o seguinte. O Grêmio, taticamente e fisicamente, não faltou nada, não faltou nada, para ser perfeito em deficiências no jogo contra o Curitiba. Ah, a perfeição ruim, sim, a perfeição da ineficiência. E o Grêmio foi a perfeição da ineficiência no jogo de hoje contra o Curitiba. Perdeu a oportunidade de vencer e está aí brigando na tentativa de uma vaga na repescagem. Já começou por esta briga, porque a cada vez que o Grêmio e seus representantes, como o Paulo Luz voltou a falar, como o Renato falou de novo, de que o Grêmio está na decisão da Copa do Brasil, estar na decisão da Copa do Brasil não significa que terá vitória nesta decisão. Não. Se está na decisão é porque vai disputar e o outro adversário tem tanta ou mais qualidade. Olha, e pelo que tem se visto, o Palmeiras tem mais qualidade. Então, muito cuidado com as afirmações, porque é aquela história, não é? Quanto mais alto a escada, maior o tombo. Então, é preciso ter muito cuidado. A do Grêmio, hoje, outra vez, foi muito mal e as explicações do Renato, as explicações do Paulo Luz, não convenceram ninguém novamente. E agora o Grêmio vai para um outro jogo no meio da semana, na tentativa de recuperação. Por enquanto, o Grêmio está na base da tentativa. Um abraço.